Gente, é o seguinte, eu tava dando uma explorada no mapa porque eu tô muito afim de conseguir a botinha de slime e o sling roxo E eu vim parar na jungle, e meio que eu achei esse templo gigantesco aqui Bom, eu tô dando uma explorada nele e eu já achei esses itens aqui Eu vou continuar aqui, porque eu tô pegando um montão de terracota cinza E por algum motivo é muito raro ter terracota nesse servidor E eu vou precisar de terracota pro vídeo de hoje Pronto, peguei um montão de terracota, espero que isso aqui dê pra tudo que eu preciso Ah, verdade, eu achei uma mochila de Iron Golem também Fala galhiera, beleza? Beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos ao episódio de StonksCraft E hoje nós vamos fazer finalmente a nossa casa E eu juro que vocês não tem 1% de noção do quanto eu tô feliz de ter achado esse templo da jungle Teve alguns itens legais e tudo mais, porém o que mais me deixou feliz foi de verdade ter achado as terracota ciano Eu não sou só eu na série que tá atrás de terracota, mas pelo jeito eu fui o único que deu a sorte de achar E ainda mais bem da cor que eu precisava, então cara, eu tô muito feliz, sério Ah, e eu enfrentei os nativos, olha esse capacete que eu ganhei Enfim, vamos voltar pra casa e lá a gente conversa melhor Pera aí, deixa eu jogar meu slimezinho aqui Pronto, chegamos aqui em casa Bonitinho, agora você tem que guardar os itens Mas antes, como eu te comentei no comecinho Hoje é o dia que nós vamos fazer a nossa nova casa E eu tô muito feliz de verdade que a gente conseguiu achar as terracota ciano Elas vão ajudar a gente infinitamente E eu vou precisar fazer um sistema de bom um pouco maior E bom, pra quem não viu, no último episódio eu fiz uma picareta super bolada do Tinkers E com ela eu consigo minerar, ter fortuna e as coisas todas Porém, eu não tenho mais ela no momento Na realidade, eu ainda tenho ela Mas não como vocês imaginam Pra quem não sabe, o Carlinho que gravou o vídeo comigo fazendo a picareta Então meio que ele sabe que é bom E daí ele acabou alugando a minha picareta Mas, pra ser sincero, eu gostei disso Porque eu realmente tava precisando começar a ter dinheiro no servidor Porque como eu perdi minha carteira Eu era o único que não tinha dinheiro E em algum momento eu ia ter que resolver isso Então, consegui dinheiro com o Carlinho E também consegui dinheiro com o Pupu Por causa que o Pupu comprou enderpeu minha Então, cara, eu tô começando, tá ligado? Agora, uma coisa que eu queria era achar aquela flor roxa do Botânia Que tem na casa do Carlinho Eu acho ela muito bonita E eu queria usar ela Mas quando eu não acho ela, eu vou pegar as outras Opa, opa, ali, ó Ih, não dropou E vou tentar quebrar o bloco que tem embaixo dela Não sei se vai funcionar É, não funcionou Tem algum esquema pra pegar ela Como que eu não sei, mas tem Enfim, não vou ficar perdendo tempo com isso agora Outra hora eu vejo isso Vamos pra casa Ih, não tem nada na nossa caixa de correio Os caras não tão dando mais presente pra gente, não É nada Seguinte, vamos botar nossa casa aqui pra vocês poderem ver Como que o Carlinho me ensinou mesmo? Aqui, ó Casa 1 Tá, agora eu só tenho que pegar as coordenadas certas e arrumar aqui Calmei que eu mandei lá na conversa do Carlinho do Discord Deixa eu ver aqui E, ó, gente A nossa casa vai ficar mais ou menos assim, ó Tá, não dá pra ver nada É, realmente Eu vou ter que detonar um montão de árvore aqui Dar uma arrumada em umas coisas E, pelo jeito, fica meio bugado algumas coisas com mod Porque não são esses blocos aqui, não Eu tenho certeza que não são esses blocos Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar quando ficar pronta Eu, pelo menos, gostei muito Vou dar uma limpada aqui na área E daí, conforme o tempo vai passando, eu vou mostrar as coisas pra vocês Então, peraí, gente Aliás, eu gostaria de pedir pra todo mundo deixar o gostei no vídeo, mano Vamos tentar bater a meta de 9 mil gosteis, mano E aí, me deixar muito feliz Então, se puderem aí, mano E mandar o canal pra algum amigo, vai ser bem legal, beleza? Enfim, vou limpar aqui No meu computadorzinho, aqui, ó Pronto, terminei de limpar o terreno Ficou mais ou menos assim Nossa, fica bem diferente, né? Eu não havia visto ainda Por causa que eu tava com modzinho pra saber onde que eu quebro, onde que eu não quebro Olha que estranho Mas, sim, nesse espaço que vai ficar a nossa casa Nossa, vai ficar muito legal Eu acho que eu vou começar fazendo as estradinhas aqui Que é o mais fácil E daí, por último, a gente vai levantar na casa Vai ser uma boa E daí eu posso colocar um mod pra gravar pra vocês também De jeito bem bonito, né? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pronto, ó. Tá ficando bem legal o nosso caminhozinho. E, aliás, acho que vocês viram aí que eu tava colocando os blocos. Obrigado ao Abamitos que mandou 300 bits. E isso que eu nem tô em live. Então, muito obrigado mesmo pelo apoio. Enfim, ó. O caminhozinho tá ficando bem legal, ó. Já dá pra ter uma noção de como vai ser as coisas. E aqui eu quero fazer o nosso portal da Toalite. E aqui vai ser nossa casa. Ela vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, olha. Aqui vai vir as paredes. Aqui são espaços pra colocar água. E aqui vai ser a entrada. Vai ficar bem bonito. Eu tô bem animado, pra ser sincero. Enfim, parando pra ver aqui todos os materiais que a gente vai usar. Tem alguns blocos que a gente não tem. E um deles, que é muito importante, é o telhado e a slab de terracota ciana. Pronto, 48 slab. Já vai passar do limite que a gente precisa. E 136 escadas. Legal. Essa parte já foi. Então, deixa eu guardar o resto aqui que sobrou. E sobrou algumas terracota que dá pra gente vender depois, que vai ser bem legal. Outros blocos que a gente vai precisar, que são coisas fáceis. Tipo, ó. Esse woodplain, que a gente tem, porque é a madeira dessa daqui, ó. A burnt wood, a gente tem. A folha. A gente pode ignorar, porque é coisa que quebrou a árvore, coisa que não quebrou. Mas a gente pode colocar depois também. Florzinha ignora. Esse bloco de cópera é bugado. Esse daqui a gente faz depois. Aparentemente tem minério de carvão embaixo da terra que a gente achou. Enfim, tá indo. Ó, um outro bloco que eu vou precisar é limestone. Eu não sei se eu tenho tanto assim, vai ser um problema. Mas eu vou dar uma procurada aqui numa inventária, não se preocupa. E também eu posso minerar. Eu descobri que essa pedra, ela fica em qualquer tipo de caverna. Então, eu vou precisar de um pack. Quatro packs de limestone já vai dar pra que eu preciso. Mármore eu devo ter, mas eu posso pegar também, assim, onde que tem mármore. Uma campainha. E shorting wood, que é uma madeira que eu vou precisar de uns cinco packs dessa shorting wood. Que ela consegue só na Twilight. Por isso que eu vou ter que fazer o portal dela. Tá, vamos começar por ela, que eu acho que ela vai ser a coisa mais difícil de conseguir. Então, agora que a gente já tem a maioria das coisas, vamos guardar tudo. Vamos pegar um diamante. E pronto, já temos oito flores. Eu acho que já é o suficiente pra fazer o portal da Twilight. Deixa eu ver. Ah, faltas águas, né? E é bom que já vai crescendo a grama em tudo. A gente já vai vendo como vai ficando, né? Já tá bem melhor. Aliás, deixa eu botar as águas que vai precisar aqui já. Bom, e eu acho que todo mundo sabe como faz o portal da Twilight. Mas pra quem não souber, tu faz uma água infinita, rodeia de flor e tá com Dima. E diferente do que muitos pensam... Não, não precisa colocar a flor nas diagonais. É só nas pontas. Bom, por algum motivo, quando eu fiz isso aqui, eu tava animado na flor vermelha. Mas eu não botei essa flor de vermelha, não. Eu vou mesclar um pouquinho dessas duas aqui. E pronto. E aqui vai ter uma plaquinha. Pronto. Cinco conto, uso de por um dia. E eu esqueci de por um baú. Deixa eu colocar um baúzinho aqui. Pronto. Aí as pessoas podem pagar bem de boas. Futuramente, eu acho que eu vou fazer uma Atomic Disassembler. Por causa que ela é bem boa pra quebrar esse tipo de coisa. Então, eu acho que é uma coisa interessante pra se investir no futuro. Gente, rapidão aqui. Eu tava decidindo qual machado que eu ia fazer. E eu acho que eu já cheguei na minha descoberta. Esse Lamberex, parece que ele quebra a árvore toda numa só. Então, vamos fazer tudo aqui. E ver se a gente vai de Manuli logo, sabe? Então, uma ostentação. Vai. A gente precisa do Creeper. Large Plate Cast. E pronto. Agora é só fazer as coisas de Manuli. Tomara que dê pra fazer tudo. Bom, vou fazer mais uma Casting Tempo pra ir mais rápido as coisas. Tá bom. Passou um tempo aqui. Eu saí explorar um pouco o mapa. Peguei até alguns itens legais. Achei a plantinha que eu não tava conseguindo quebrar. Enfim, já deu um tempo pra esquentar todos os minérios. Vamos ver se já dá pra fazer tudo aqui. Tá, aqui tá indo. Aqui tá demorando. Tá, foi. Ok, esse aqui também ficou pronto. Falta um pouquinho de Manuli, gente. Meu Deus, sério? Deixa eu derreter aqui. Daí já vai dar o suficiente, eu acho. Bom, eu vou pegar um pouco de Redstone também pra deixar mais rápido o machado. Caraca, ficou gigantesco. Tá, se tudo der certo agora, é só clicar aqui. Botar a cara de Creeper aqui. Não vou mentir, não. Tá bem feio esse machado, mas tomara que esteja rápido. Muito provavelmente deve ter algum jeito de deixar ele bem mais rápido. Fazendo alguma combinação melhor. Só que eu não fui inteligente o suficiente. Mas tamo aí. Bom, botei toda a velocidade que dava pra colocar nele. Vamos pra Twilight testar. Nós precisamos de Sorting Wood. Bom, espero que esteja lá. Espero mesmo. Pela primeira vez, vamos pra Twilight. Tá. Ganhei uma areia de presente. Vamos criar um waypoint de portal aqui, gente. Que cor que pode ser o portal? Rosinha, né, bebê? Que bonita a noite aqui, né? Ó, tem um passarinho. Vem cá. Não consigo pegar o passarinho. Peguei. Gente, olha o passarinho. Bom, aqui tem várias madeiras muito bonitas e tem muita coisa interessante. Tipo esse vagalume aqui. Enfim, vamos focar no que a gente precisa, que é Sorting Wood. Pra ser sincero, eu nem sei onde que fica essa Sorting Wood. Tomara que não seria difícil de achar ela. Bom, como ela é uma madeira bem escurinha, eu acho que deve ser uma árvore bem, tipo, grande. Porque eu não entendo muito de madeira, mas eu acho que as árvores que são maiores são as com madeira mais escura. E olha que diferente é as ovelha daqui. Tem uma de cada cor nesse que é legal. Ó, agora que eu li aqui, essa Sorting Wood, ela é uma madeira bem feia. Então nós temos que achá-la em algum lugar. E ó, tem alguma coisa ali. O que é aquilo ali? Vários nada, vários nada. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo matando os bosses da Twilight ou todos eles de uma vez, comentem aí, tá bom? Olha, achamos o labirinto da Naga. Esse aqui é o sempre que eu ouvi no vídeo do Dalet, esse aqui. Bom, ele tinha uma Tomic Disassembler, então ele matou ela bem fácil. Eu não sei se eu mato ela bem fácil. Ah, dou bastante dano nela assim. Mas ela tá correndo, como que eu vou matar uma... Ela não teria que me atacar em vez de correr de mim? Nossa, o labirinto jogou muito longe. Vem então, vem. Matei, matei. Ô, louco, eu drogou uma lancheira, gente, ó. Ah, agora nós não passamos fome, ó. Twilight Shader Naga. Level, Twilight. Não sei pra que que servem essas coisas, sinceramente. Então, só vou guardar. E daí, se vocês quiserem comentar no vídeo, vai me ajudar muito. Enfim, nem aqui tem o que a gente quer. Bom, vou ficar procurando e quando achar eu volto, gente. Tá, gente, é o seguinte. Passou muito tempo, eu andei mais de 5 mil blocos e eu não achei a madeira, a sapling dela. Aparentemente, é uma árvore muito rara que spawna do lado de baú e é muito raro. E eu não achei de jeito nenhum. Porém, enquanto eu tava voltando, eu tive a sorte de achar uma casa que usa ela. Eu duvido que vai ter a quantidade necessária, mas vamos pegar um pouco pra ajudar a gente já. Porque, né, qualquer quantidade já vai ajudar muito. Bom, vamos ter esse nosso machadão, pelo menos. Bom, ele vai quebrar 3x3, ele não vai derrubar a árvore inteira, né, mas fazer o quê? Ah, e tinha um spawner dentro dessa casa de esqueleto, mas eu já quebrei, tá? Pena que essa casa não vai ter muita, daqui a pouco já vai ficar sem nada. Bom, eu vou ver se eu posso achar outra casa que tem, né, eu já posso pegar. Não deu nem perto do que a gente precisa, mas já deu uma ajuda. Eu tenho uma ideia pra casa que a gente não acha mais, porém, agora que eu sei que existe em cima das casas e eu passei por muitas casas, eu vou dar uma olhada, ó. Ali já tem outra casa, mas nela acho que não vai ter, porque ela é uma casa diferente, né? Vamos ver. Essa aqui é de Darkwood. É bem bonita, por sinal, mas não vai ser ela que eu vou usar, não. E o chão é de Darkwood também. Aqui é Darkwood também? É, nossa, mas é muito bonito essa madeira. Opa, ali tem outra casa já, olha que pertinho. Eu acho que é da madeira qualquer ainda. Não, não é. Agora que eu descobri que tem, depois de tanto tempo procurando, eu não vou desistir nem ferrando, então vou começar a andar por tudo do mapa aqui e sempre que eu ver que tem alguma casa, vou olhar. Aparentemente são madeiras mágicas essas daqui que eu tô escolhendo e é uma madeira bem rara. Gente, andei mais dois mil blocos pro outro lado e eu não achei mais nenhuma casa com o teto dessa madeira. Achei várias casas com outros tetos, porém, eu tive uma ideia que é o jeitinho brasileiro. E, bom, acho que a melhor forma de explicar o que eu vou fazer agora se chama Stonks. Enfim, eu vou pra casa agora, vou voltar, vou pegar os blocos que faltam pra fazer minha casa e depois vocês vão entender melhor. Calma aí. E, bom, agora que já estamos em casa, já temos a madeirinha, a gente pode fazer as coisas. Eu vou ter que dar o jeitinho brasileiro, como eu falei. Porém, antes de eu começar a gastar meu tempo levantando a casa, deixa eu ver algumas coisas. Ok, tem o mármore, vai dar pra fazer o chão. E o outro bloco que eu preciso é limestone. Então, deixa eu te adiantar a minha vida. Guardar tudo isso daqui pra não ocupar espaço. E agora eu vou atrás de uma ravina e vou começar a pegar limestone. E depois de pegar esse item, a gente vai ter tudo o que precisa pra fazer a nossa linda casinha. Mas só depois que eu pegar esse chapéuzinho aqui, fofo. Agora sim, vamos. Aliás, aliás, antes de eu ir lá minerar os bloquinhos que eu preciso, eu tava dando uma fuchicada pra ver se tinha alguma coisa melhor que eu podia fazer com as cenouras, né? Porque, tipo, pô, eu tô comendo cenoura. E eu só tenho cenoura, então eu, tipo, queria dar uma melhorada nela. Aí, eu descobri uma coisa. Se eu pegar minha mochila, pegar ela e rodear aqui, vira uma mochila de cenoura. Meu Deus, muito bom. Tá, vai, vamos lá. Tchau. Tchau. Amém. Música Enfim, vamos começar agora a fazer a nossa casinha, vai ficar muito bonito, eu acho que todo mundo vai gostar, então ó, é o seguinte ó, deixa o like no vídeo até agora, porque você está gostando, se você não é inscrito, se inscreve mais da metade, mais da metade das pessoas que estão vendo aqui não é inscrito, então dá uma chance aí, se inscreve mano, é de graça, e não esquece de comentar alguma coisa bem legal, alguma dica do que eu posso fazer, algo do tipo, enfim, vamos para o time lapse da nossa casa, então, Boom Boom Time Lapse Música 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 E pronto, finalmente terminei, vocês podem ver que está até de noite né, deixa eu dormir aqui, daí vamos finalmente ver a nossa casa, ah, e aliás, o de Letinho arrumou uma cabeça de cada um dos participantes para a gente, então eu tenho a minha cabeça, a do Carlinho, a do Letinho e a do Apu, bem legal isso né, vamos ver se a gente consegue de todo mundo depois, enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram deixa o like, foi a primeira vez que fiz time lapse com o replay mod, então eu estou meio que aprendendo, então espero que tenha ficado boa, enfim, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, deixem o like, se inscrevam no canal, se viram o vídeo até aqui, comentem o vídeo, Vamos tentar alguma coisa, vamos tentar bater 9 mil likes nesse vídeo, eu acho que vocês conseguem, vai ser bem legal, uma meta, eu acho que vocês conseguem, eu ia ficar muito feliz de verdade, e essa é a nossa mais nova casa, Olha só como ficou linda a nossa nova casa gente, olha, fiz o nosso portãozinho da toalagem, fiz uma decoraçãozinha para ele, fiz ó, nossa caixa de correio nova, um lugarzinho para pássaro, fiz tudo aqui ó, olha que lindo, olha, nossa plantaçãozinha bonitinha, janelinha, tem árvore para todo lado, ó, telhadinho, ó, ó, escuta, 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 Tem que o painha mano, muito boa, ó, por dentro ficou bem legal também, eu gostei bastante, tem segundo andar, nós temos que fazer um elevador depois, tem segundo andar ó, com vista bonita aqui ó, tem as janelas para ver tudo, tem varandinha, olha a vista da varandinha gente, Eu vejo aqui o nosso portal, a nossa casinha, se eu vir aqui da janela do quarto, eu consigo ver se alguém está chegando aqui na vila, dá para ver tudo, muito bom, e eu quero fazer muitas outras coisas, eu estou bem animado com a nossa casa nova, Eu tenho que trazer tudo aqui para dentro, né, mas vamos deixar isso para amanhã, enfim, acho que vocês viram já, comenta se gostaram, se tiver alguma dica de como melhorar, podem comentar também, é a minha primeira casa com mod da minha vida, então eu estou aprendendo, para ser sincero, enfim, é isso aí, é nóis, falou e oba!